não corte seu pé de mamão macho, antes de você ver este vídeo, olá pessoal tudo bem? no vídeo de hoje vou te explicar porque você não deve cortar o seu pé de mamão macho, lógico se for grandes agricultores, grandes plantações tem que eliminar sempre, porque eles prezam pela produção, mas se você é feito eu, que cultivo aqui no pequeno quintal e nasce, esporadicamente nasce um pezinho de mamão macho, não arranque, porque ele leva o pólen para os outros pés de mamão seu, por exemplo se você tiver pé de mamão feminino e não tiver um pé de mamão macho, que os insetos levam o pólen, ou o vento leva o pólen para ele, ele não vai frutificar, ele vai botar as flores, vai cair, vai cair e não vai frutificar se for um pé feminino, se for um pé mafrodita não, aí já é outro assunto. Pé de mamão macho, ele atrai muito beija-flor, pássaros, suas flores são medicinais, o chá da flor do mamão macho combate a diabetes, é antitocígeno, combate a tosse, pode fazer um xarope com essas flores, para catarro, são diversas propriedades, contém papaína, é uma substância que combate os radicais livres, é a única planta que contém papaína, é o mamão, então você pode aproveitar essas flores para fazer uso delas medicinalmente, e além do mais, você vai polinizar outras plantas, não só a sua, a gente não deve ser egoísta também né, o mamoeiro macho, o vento leva o pólen dele a distâncias enormes, então outras pessoas que tiverem o pé de mamão fêmea, o pólen vai ser levado pelo vento, vai ser levado pelos insetos, mesma coisa você, mesmo que você não tenha um pé de mamão macho, mas tem um vizinho que tenha, esse pólen vai vir através do vento, através dos insetos, entendeu, e vai polinizar o seu pé de mamão fêmea, isso que eu quero falar nesse vídeo também, é para você não cortar principalmente esse daqui ó, muita gente pensa que ele é um mamão macho, mas não é, eu vou mostrar a vocês, Alexandre, o que é o mamão macho? eu não entendo isso não, a gente classifica o sexo do mamão pelas flores, então o mamão macho é aquele mamão de corda, que bota a inflorescência, num caulezinho assim igual está aqui ó, só que no mamão macho é maior esse caule, é bem grande, aí fica aquelas cordas penduradas, esse mamão ele não põe fruto, as flores desse mamão macho é estéreo, mas Alexandre, eu já vi mamão no pé de mamão macho, pode ocorrer sim, devido à temperatura, estresse, pode haver de ter, dele botar algumas flores com o pólen, aí poliniza e vira o frutinho, mas só que é um fruto aguado, não é um fruto comercial, não é um fruto bom, igual um fruto de um pé de mamão, é mafrodita ou fêmea, entendeu, agora esse pézinho aqui ó, muita gente arranca ele pensando que ele é um pé de mamão macho, ele não é um pé de mamão macho, porque ele bota esse caulezinho aqui ó, tá vendo, e bota várias flores, parecendo um mamão macho, só que o mamão macho esse aqui é maior, é bem grande, chega, vira, parece uns cabelos assim caindo, esse aqui não, esse aqui é conhecido como o mamão do mato, é o vasconceléia cauleflora, o que é isso Alexandre, é que ele põe essa inflorescência aqui ó, deixa eu te mostrar primeiro o mamão fêmea e o hemafrodita, por exemplo aqui ó, tô com esse pé de mamão aqui ó, ele já tá começando a florescer ó, esse aqui é um pé de mamão fêmea, como é que tu sabe Alexandre, veja a flor dele como é, a flor dele é redonda tá vendo, principalmente, a pétala, a pétala tá vendo essa pétala aqui, ela vai até o final aqui ó, vai até o finalzinho do mamoeirozinho, tá vendo, do mamãozinho, tá vendo, aqui em cima ó, aperta ela aqui ó, ela vai até o final aqui ó, tá vendo, deixa eu arrancar aqui para vocês verem, ó, vai até o final ó, ela deixa o, tá focando não, ela vai até o final tá vendo, ela deixa o mamoeiro, o mamão completamente livre ó, olha como ela é, quando ela tá frutada, ela tem essa bolinha aqui embaixo, bem junto do caos ó, tá vendo, é mais arredondadinho, esse é o mamoeiro fêmea, entendeu, é que bota aqueles mamão redondos, já o hemafrodita, olha, ele é assim ó, tá vendo que a pétala não vai até o final do fruto, vai até o meio do fruto, fica colada, a pétala fica colada até o meio do fruto, esse é o hemafrodita, é aquele mamão comprido que a gente compra, esse daí é o melhor que tem, é o que tem mais polpa, já no Vasconcela, Cauliflora, o que é que acontece aqui, ele tem, esse é uma flor hemafrodita, flor hemafrodita, ele tem flor feminina, ele pode ter flor estéreo, sem o órgão feminino e sem o órgão masculino, pode ter flor masculina, tem tudo aqui nele, aí vai nascer, geralmente vai nascer mais um mamão hemafrodita, esse aqui ó, você pode ver ó, tem diversas flores, tá vendo, cadê aqui ó, diversas flores ó, são bastante flores que ele coloca ó, mas não é o mamoeiro macho, mais conhecido como mamoeiro do mato, Vasconcela cauliflora, então, esse mamoeiro, ele põe aquele mamãozinho pequenininho, mas é bem docinho esse mamão, então, quando você tiver com o pé de mamão assim ó, ah é mamão macho, porque tem a corda né não, esse aqui é o mamão do mato, certamente isso aqui foi algum pássaro que trouxe a semente pra aqui, porque eu não tinha desse mamão aqui, e ele é bem produtivo ó, ele põe bastante flores, você tá vendo, aí aqui pode nascer um, dois frutos, três frutos, entendeu, aí nasce três frutos aqui, quatro frutos aqui, dois frutos aqui, um fruto aqui, é variado, entendeu, então, quando você vê um pé de mamão assim, não arranque não, e mesmo o mamão macho também não arranque não, deixa aí nos comentários, qual é o mamão que você mais gosta, se aquele redondinho, o pequenininho, ou aquele compridão, são diversos tipos de mamões, a diversidade é melhor ainda, a troca de pólen, a natureza é sábia, Deus é quem criou a natureza então, quando você tiver aí um pézinho de mamão, não corte não, deixe, agora claro né, vai nascer vários pés de mamão macho aí, também é fogo né, você não vai deixar né, aí não vai ter mamão de jeito nenhum, mas só um, se tiver um pézinho de mamão macho aí, deixa ele, deixa o bichinho, não sai agora não, aqui vai aparecer dois vídeos, um sou eu que estou recomendando para você continuar assistindo, e o outro é o YouTube, aí você clica em um dos dois, vai assistir, e se você não tiver inscrito, quiser se inscrever no canal, receber dicas de cultivos iguais a essas, e tem outros vídeos interessantíssimos aí, que pode ser até uma dúvida que você queira aprender, você clica aqui no rosto, se não tiver inscrito, clica aqui no rosto, se eu não me inscrever, você se inscreve, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus, não esqueçam não, ajuda aí o pernambucano!